Oi, eu sou a Jéssica Marins aqui, esse é o canal do vinho e atendendo a pedidos. Hoje é dia de falar sobre uma sub-região bem conhecida de nós brasileiros. Eu tô falando do vinho, mais especificamente do vinho verde. Olha, já recebi diversas mensagens pedindo para que eu falasse um pouquinho sobre essa apelação, sobre os seus vinhos. Então, hoje é dia de aprender um pouquinho mais sobre o vinho verde. Olha, vinho verde é uma DOC ali no noroeste de Portugal, onde é fabricado o vinho mais famoso daquela região que também leva o nome de vinho verde. Então, a região toda se chama Minho, a denominação de origem se chama Vinho Verde e o vinho mais conhecido deles é o próprio vinho verde. Mas não se engane, não é vinho de cor verde, tá? Não é isso. Na verdade, o vinho verde pode ser encontrado na versão tinta, por exemplo. Mas essa é muito mais consumida pelos portugueses e você vai ter que viajar até lá para conhecer a variedade dos vinhos verdes tintos. Mas aqui no Brasil você não se preocupa não, viu? Porque tem diversos produtores, enfim, diversos importadores que trazem diversos rótulos diferentes do vinho verde. Olha, o vinho verde branco pode ser produzido com algumas uvas autóctones, ou seja, uvas que são encontradas ali na própria região do Minho em Portugal. Eu estou falando da Arinto, da Loureiro e da Trajadura. Existe também um vinho verde branco que pode ser produzido só com a uva alvarinho. Ela vai vir ali no rótulo, tá? Essa é o nome da uva e a forma de fabricação dela é um pouquinho diferente porque muito possivelmente esse vinho passou um certo período de tempo em barrigas. Mas o normal de um vinho verde branco é aquele vinho leve, super gostoso, para a gente tomar um pouquinho mais geladinho, combina super bem com o verão. E ele tem um spritz, o que a gente chama de spritz, sabe? Ele tem um toquezinho dazeificado na boca muito leve, por conta de uma segunda fermentação, da fermentação malolática que esse vinho passou dentro da garrafa. Para alguns outros vinhos isso seria um defeito, mas no caso do vinho verde é o próprio charme dessa bebida. Olha, a região do Minho é bastante influenciada pelo oceano, é uma região mais fria, um pouco mais chuvosa, então ela propicia a produção de vinhos brancos, bem nesse estilo assim com bastante acidez. Olha, se você deseja harmonizar um vinho verde é bastante fácil, viu? frutos do mar, peixes em geral, é aquela porção na beira da praia, só para relaxar no feriado, nas férias que estão chegando para muitas pessoas, enfim, é uma excelente opção. Bom, espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho só sobre a região do Minho e os seus vinhos verdes. Bom, é isso, você já sabe, né? Para aprender um pouco mais sobre vinhos, inscreva-se no canal do vinho e eu espero você no próximo vídeo. Obrigada! Tchau! Tchau!